Recarregando o município! Recarregando o município! Vai, vai, vai! Tem um raio e tá vindo agora a Zofia. Zofia e lá, né? Não espota, não espota, guys. Não sei o que tá espotando não. É um agente aliado vivo. É o Gabriel. É o Gabriel, Gabriel. Cara na frota. Isso! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Mata a da Eagle! Vai te empolgar! Boa! Só tem mais um! Vai, mata ele! Vai, mata ele! Tem quase a Zofia! Só tem a Zofia lá que tá... Tá paradondo. Cadê o Lion? Cadê o Lion? O Lion já matou. Ah não, morreu. Ela tá vindo pra te cagotar, Igor. É! Nossa cara! Ela pulou, pulou, pulou a janela! Tá fechado! Tá aí, ó! Boa, mano! Jogou bem! Que isso! Me engravida, patata! Esse Capricorn é um bom, eu te falo aí, cara. Tive um barra seis aí, pelo amor de Deus. Tem que treinar mais um pouquinho, viu, mano? Valeu! É! Só ouvindo o X1, mano! Tive um barra! Tive um barra! Tive um barra!